Você não fica triste, tem dia se arruga aí Ah, Kelly, tô desanimada já, meu Deus, todo mundo tem namorado Tem a menina da minha sala, aquela horrorosa, lá tem namorado E eu sou tão perfeita, assim, não tenho namorado Todo mundo tem namorado, daqui uns dias, meu Deus do céu Até minha irmã, aquela horrorosa, lá tem namorado e tudo E eu aqui, nem ficante, Kelly, você tem noção nem ficante, eu tenho, cara Pra que namorado? Pra que? Pra que? Pra que? Melhor sozinha, não ficar encalhada por aí, namorado Pra que namorado? Pra sair por aí, ganhar presente, dia dos namorados, ter alguém pra sair no Natal mesmo Eu passo com quem? Passo com quem? Cuidando meus irmãos lá, que as tentações lá Passo cuidando deles lá, todo mundo, minha mãe lá, todo mundo com marido, namorado E eu lá sozinha, sozinha Que futuro você acha que eu vou ter isso? Que futuro? Que futuro? Tu é, Rony? Eu vou ter filho, nem nada, meus filhos, meus filhos Eu vou ter filho, nem nada Só tem 15 anos Calma a boca, Kelly, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Meninas por aí com 12 anos já tá grave, você me fala de 15 anos Você ainda vai achar alguém, menina? Eu não vou achar nada, Kelly, pensa Não era pra eu não ter achado, faz tempo já, você não acha? Kelly, para, Kelly Rose, 15 anos 15 anos, Kelly? O que que isso manda? 15 anos? Meu Deus, todo mundo com namorado, passeando, postando fotos tão lindas lá no Facebook, aquelas legendas e tudo, você me fala de 15 anos Daqui 15 anos eu tá morta já, de tanto esperar namorado? Eu vou esperar, meu Deus, eu não sei E para de rir de mim, Kelly Por que que você tá rindo, Kelly? Meu Deus, às vezes eu fico pensando que eu tenho algum defeito, cara Só isso, só pô